Música E aí monstros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Maroma Games E dessa vez aqui trazendo, por enquanto só tem disponível o herói do login diário do mês de julho Que seria a Dual Wield, que seria mais ou menos tipo as duas espadas, duas mãos, mais ou menos assim Ela é uma herói feminina e eu achei ela muito, muito interessante Só não descobri ainda se ela é Tunker, mas pelo que parece ela parece ser Tunker E achei muito interessante a animaçãozinha dela aqui de batalha no vídeo Depois eu não vou abrir aqui o vídeo, mas veja quem quiser E a imagem dela aqui é meio uma mulher macho assim, sei lá, mas tudo bem Cara, sério, eu gostei demais desse herói, ele parece ser tipo muito, muito bom esse herói Então aqui nós temos a Dual Wield, alguns status dela aqui no level 105 com vermelho mais 2 Ela é... a gente pode ver que ela é um herói de agilidade, tanto é que a crescimento de agilidade dela em 5 estrelas é 9 É 9 e força 7.2 e inteligência 4.8, então é bem baixo O poder total dela é 15.000, um poder muito, muito alto Esse aqui, obviamente, com vermelho mais 2, tudo encantado e sem habilidade lendária por enquanto Pela quantidade de vida dela aqui, eu tenho minhas dúvidas agora se ela realmente é Tunker Se for Tunker ela tem muita pouca vida, então provavelmente ela deve ser uma central Não voltar, voltar eu acho muito difícil, mas central muito mais provável que Tunker Aqui olhando, eu não dei uma olhada assim na... no que as habilidades... o que que ela faz nas habilidades Eu fui mesmo só pelo desenho do Avatar e eu achei ela muito, muito interessante Espero que não decepcione como outros heróis já fizeram isso Então vamos lá, as habilidades dela A ultimate skill dela que seria a Hest Strike Seria mais ou menos... Hest Strike, seria tipo... batida com raiva ou alguma coisa assim Por favor, me corrija se eu estiver traduzindo errado Seria Gondor, que é o nome dela Ela instantaneamente dá múltiplos... ela faz múltiplos ataques com dano em uma larga área A partir dela mesma É uma habilidade tanto quanto interessante, porque ela acerta bastante gente E até ali embaixo eles dão um adendo a essa habilidade aqui Mas eu vou primeiro ler todas, depois eu trago as habilidades A habilidade verde dela seria a Lift É que ela... aqui no caso ela joga meio que... joga pra cima assim o adversário Pra cima e pra trás, né? O inimigo não ar e nesse inimigo ela dá danos físicos, o que é bem interessante A habilidade na graduação azul, que seria o Counter Que ela resiste contra danos que são por vir com a sua espada e dá contra-ataque O que também é bem interessante, tipo, ela tá atacando, ela defende e dá um contra-ataque Muito provavelmente esse contra-ataque aqui vai ser muito mais forte do que um ataque normal Provavelmente, né? Tem que esperar pra ter certeza, pra testar A habilidade... e a última habilidade, que seria na Violeta, que seria o Airflow Que ela aumenta a sua própria agilidade Já era de se esperar um herói que é um super ágil Aumentar a sua própria agilidade Então aqui tem algumas imagens De como é os ataques aqui, o Rest Strikes Que ela... Não dá muito, aqui diz, né? Que ela não dá muito dano físico Mas ela pode... Mas ela é instantaneamente acompanhada pela graduação verde Então aqui no caso, ela dá a sequência de danos E logo em seguida ela joga o inimigo pra cima e dá danos físicos Então, tipo, é uma... O dano em si não é grande Mas a quantidade de dano que ela dá é assim... Acaba se tornando grande pelo fato de ser uma grande quantidade Aqui ela dá 13 mil de dano Então se ela der, tipo, ali deu 7 mil, 13 mil Já deu 20 mil de dano Então já é um dano bem considerável pra um herói de dano físico Normalmente dano físico não dá tanto dano assim Então é uma coisa que tem pra ser repensada Referente à utilização dela com danos físicos Aqui é a imagem da segunda habilidade Que é sempre acompanhada da primeira, logo em seguida A terceira habilidade aqui seria o Counter Que no caso ela resistiu Aqui no caso ela chega a ser afetada pelo efeito do Sleep Da Voz das Profundezas Mas ela protege, provavelmente ela se protege Se enfriando pra trás e ataca indo pra frente No videozinho ali não dá pra ver muito bem Porque é muita gente batendo ao mesmo tempo E na Gradação Violeta não aparece aqui Porque é só uma habilidade que aumenta a própria agilidade dela E aqui eles nos deixam a dar aquela emoçãozinha De que já tem o herói da Pedra Mágica Que é esse herói aqui Só que não foi anunciado ainda Tanto é que depois eu vou dar até um atualizar aqui de novo em vídeo Mas a princípio esse vídeo é pra ser somente da Dual Wield Porque foi a única herói que apareceu até agora Então assim ó E aqui tem as duas Ah não, aqui ó Ela é um herói sim da linha Ela é sim um tanker Mas ela vai sempre jogar atrás De um tanker mais forte Porque ela não é um tanker muito forte Como vocês podiam ver Ela não tinha tanta vida pra ser característica de um tanker Normalmente um tanker tem 50 mil de vida Ela tinha 33 Dá 41 mil de vida Então tipo Ela não tem muita vida Pra ser Ela é boa Na posição pra sobreviver e dar dano Então ela O ideal é que se jogue com ela Não sendo a primeira heroína E sim a segunda Então no caso Não botar um tanker móvel Na frente dela E sim um tanker fixo O que seria um tanker móvel? Tipo não botar o Guerreiro Tortaruga Não botar o Grifo Que se move bastante O domínio arruinado Que pula pra trás E A comandante também se movimenta Mas ela logo retorna pra posição Então assim De preferência Se usar um tanker Que ele fique mais fixo Como o Guerreiro Urso Ou até mesmo o Selvagem Que tem aqui Eu já vou aproveitando O Bruto O Almirante São tankers que ficam mais Na posição realmente de tanker Pra dele ficar na primeira posição E deixar ela atrás Fazendo com o segundo tanker Que no caso Ela fica na frente Do Guardião Namazmorra E Pra que ela possa fazer A função dela Que é dar dano E aqui algumas dicas Que eles dão Que sempre que ela soltar A primeira habilidade dela A verde Vem logo em seguir Então a primeira e segunda habilidade São soltadas praticamente Em sequência E a habilidade azul dela Apenas resiste contra danos Danos de melee Ou seja Danos físicos Causados por Por de É Não como é que é Fugiu a palavra agora Curta distância Então tipo Um dano de arqueiro Por exemplo Da Mestra dos Ventos Acertaria Daria dano nela Um dano mágico Daria dano nela Então somente um dano Que fosse assim Tipo meio que De Curta É Curto espaço Por exemplo O especial do Do Urso Guerreiro Ela resistiria Um É Aí um ataque normal Da Almirante Um ataque normal Vou pegar aqui Tankers Porque normalmente seria um tanker Que atacaria né Um ataque normal do macaco Ela resiste É Eu creio que sim Não O especial do macaco Ela não resiste Provavelmente Mas ataque normal sim Então tipo Danos que são De Curta distância Então aqui galera Rapidinho Eu vou Só atualizar aqui A página da Ó Vocês podem ver Não tem ainda Do Login diário Só tem aqui Da Dual wield E Era isso Eu espero que tenham gostado Assim que sair Do Login diário Que eu estou bem Interessado Para ver Como é que vai ser O nome dessa heroína Eu Estarei aqui no canal Do Maroma Games Era isso Um abraço Espero que tenham gostado Clique no gostei Adicione seus favoritos Não esqueça De se inscrever no canal Para receber diariamente Diariamente não Ah Você me confunda Com isso Receber quando tem Quando houver vídeos novos Aqui no canal Era isso Um abraço E Fui Tchau 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 Tchau